Quem é a favor da celebração, a vida faça barulho Vamos continuar celebrando a vida com o homem de Deus Que também foi uma influência muito grande na minha caminhada Dentro do Evangelho O nome desse homem é Pastor Adhemar de Campos Pastor Adhemar de Campos O tributo àquele que é o nosso maioral A qual devemos render toda a honra e toda a glória A qual devemos a roupa do nosso corpo, a nossa vida, o nosso alimento, a nossa alma, o nosso viver Junto conosco agora Pastor Adhemar de Campos E Apocalipse 16 Fenomenal Fenomenal Pastor Adhemar de Campos Apocalipse 16 Fenomenal Vem com o Pastor Adhemar, todo mundo Eu sou grato Por tudo E tenho O tesouro O maior Desse mundo Me foi tão Com a herança Eterna Maior prova De um amor De um amor Do mais que te julguem do mais que te acusem Que o mundo se afundem Que o mundo se apague em agulsa E ninguém te ajuda Abuse, usem e dá sua fé 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 Fique, lhe fique de pé Foi digre, 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 digre não é Quê lutar algum combate E ficar de pé O trigo de trigo vai ficar, vai queimar no giga de joio Se o ouro do tolo faz brilho é seu olho Arranta seu olho, me diga pra ouro Sem conquista, sem buscar na toa Vagabundo não pisar na terra, dia Onde a vida é boa e o tempo não voa Se chegar lá é porque acertou na escolha Velhos e meninos, canta em ruínio O reino tá ouvindo, o bom pastor já tá vindo Pra reinar em tudo, já parar com o luto Meu tesouro maior nesse mundo É provar pra todos nesse mundo que seu amor É verdade, é verdade, é profundo Vida, alegria Todo o tempo Tenho amigos Família Muitos irmãs Foi Jesus Nosso amigo Verdadeiro E eu estudo A unidade E a salvação Vai, 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 vai Vai, vai, vai Farei O Senhor Em todo o tempo Em todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo Seu louvor Meu louvor Estará Estará Continuamente Em meus lábios Em seus lábios Em meus lábios E também O coração E ele Jesus Cristo Será sempre Nossa canção Gratulizou Gratulizou Porque primeiro me amou Gratulizou Pela vida que comigo gastou Gratulizou Pela minha sou E sou eternamente grado Pelo ato de procura Rosana, digo, os anjos das alturas Gratulizou Porque um dia vai ter fim a amargura No final do livro Tá escrito que o amor triunfou Pela sou Sobre toda a minha gratidão Sua noiva espera Ansiosa pelo esposo Que vem como um leão Dá prazer em novo Ó meus anos Ó meu povo Fiquem firmes E mantenham o rosto Chega de desgosto Nunca mais escorrerão Lágrimas no seu rosto Sua festa começou Então tem hora pra acabar Seu espírito incendeia Faz a alma só balançar Alegre-se Pois ele está nesse lugar Iê, Iê, Iê Canta com todo o seu coração E mais forte, olha Vai, vai, vai Iê, Iê Iê, Iê Iê, Iê Iê, Iê Aham, aham Só vocês Só vocês Só vocês Só vocês Com todo o fôlego do pulmão Porque é pra Deus Iê, Iê, Iê Iê, Iê Iê, Iê Iê, Iê Que lindo, pastor Maravilhoso Olha que fenomenal, pastor Todos num seu coração Com as mãos pro alto Louvando ao grande Eoa Grande Eoa Porque isso é um tributo ao maioral O nosso general Que morreu em nosso favor Que fez tudo por nós O único que é digno de toda honra Toda glória e todo louvor Cantem com mais força Porque esse único é o nosso Senhor Jesus Cristo Iê, 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 Iê Iê, Iê Iê, Iê Iê, Iê Oh! 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 Frega do rumbo! Apocalipse de 16, sete taças! Pastor Alenarte Campos! Fenomenal! São 18 anos que eu vivo isso, Trabalhando no hip-hop Rindo e chorando no hip-hop Amando o hip-hop São 10 anos de Apocalipse 16 Fazer esse DVD é uma forma de agradecer a quem nos deu suporte É uma oferta ao nosso Senhor Por isso que eu tenho que fazer direito Eu não posso falhar